Não importa solo ou sombra, camarotes ou barreiras, toriamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toriamos mano a mano, só nos podem causar dano, esperas. Entram guisos, chocas e capotas e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotas e alguns poetas, entram bravos, cravos e bichotas porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos furcados que não pegam nada, são ombrados e olejos nabos que não pagam nada e só ficam com os peões de brega cuja profissão não pega. Com banderilhas de esperança, afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e turistas, entram galifões de crista. Entram cavaleiros à garufa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passo do obelismo, entra a aficionada e a caduca mais o cenobismo e cismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições, e entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL